A Banda Marcial Gonçalvense, aqui de Cachoeira do Sul, está recomeçando as atividades do ano. O projeto Banda para Todos garante aprendizado gratuito de um instrumento e inserção na banda. As inscrições para o projeto estão abertas e vem novidade por aí. Na sala destinada à Banda Marcial Gonçalvense, junto ao Ginásio de Esportes do Colégio Marista Rock, instrumentos, uniformes, apostilas e toda a estrutura necessária ao funcionamento da banda está pronta. As atividades serão retomadas dia 4 de março, 2 horas da tarde, com recepção aos 47 componentes efetivos e aos novos candidatos a músico. Este ano, o projeto Banda para Todos, de formação e integração de novos componentes ao grupo, tem sequência. Ao menos 40 vagas estão disponíveis e de forma gratuita. A formação inicia com teoria musical em sala de aula, prática assistida e escolha de instrumento e inclusão nas apresentações da banda. Qualquer pessoa, a partir de 10 anos de idade, pode participar. Além das aulas teóricas, a gente terá as aulas práticas, terá um instrutor para a percursão, que é a dinâmica. Em conjunto com as aulas teóricas, as aulas práticas, até para a marcha, para evoluções da banda, o ensinamento também. Não é necessário ter qualquer conhecimento, aprende tudo aqui. Não, não é necessário ter algum conhecimento, porque a gente tem toda a parte teórica para passar para eles. Pode ser menino, menina, senhor, senhora, é a dos 10 anos em diante. Tudo lembrando gratuitamente, como foi falado. Basta ter o compromisso. Basta ter o compromisso, gostar da música e ter o compromisso. A proposta de formação de novos músicos e ampliação da banda Marcial Gonçalvesse já tem garantido apoio financeiro de 50 mil reais de emenda parlamentar do deputado federal Heitor Chu e 40 mil reais de emenda impositiva do vereador Augusto César. E isso aí vai nos propiciar os recursos financeiros de maneira que nós possamos contratar um instrutor e alguns monitores que serão da própria banda, aproveitados até pelo desempenho que eles sempre tiveram de bons músicos aqui. É uma forma de até premiar esses componentes. Além do mais, também vai nos ajudar na manutenção de instrumentos e na compra de novos instrumentos para abrir novas vagas na banda. O Festival Estadual de Bandas Marciais, realizado anualmente pela Associação de Componentes da Banda Marcial Gonçalvesse, e que faz parte do calendário de eventos do município, segue confirmadíssimo para este ano. Aquele candidato a músico que começar agora, com dedicação, poderá fazer sua estreia em grande estilo, dia 15 de novembro, na 15ª edição do evento. Muito bacana, né? Muito bom a gente ver a Gurizadinha empenhada, envolvida, animada, com a possibilidade de tocar na banda marcial Gonçalvesse, né? E como o convite que fez a Lena aí, tem bons meses pela frente, tem bastante tempo, dá para aprender com calma até novembro. E quem sabe você de casa, que tem o seu filho, sua filha aí nessa idade, né? Possa proporcionar a ele essa possibilidade de aprender um instrumento musical. A música é incrível, ela realmente ajuda muito a gente em diferentes percepções e algo que a gente leva para a vida. Então fica a dica aí para a comunidade de Cachoeira do Sul, né? Banda Marcial Gonçalvesse retomando as suas atividades. E eu tenho certeza que muita gente aí relembrou também um pouquinho, com saudade, porque muitas pessoas já passaram por essa banda aqui no município, né? E olha só, já quero convidar você de casa a mandar o seu recado, a participar com a gente aqui, porque logo mais nós vamos ter aqui o nosso primeiro bloco de interatividade. E como a gente faz em todas as edições do Telejornal NT Sul, abrimos espaço para você participar, para você contar a sua notícia, trazer a sua informação, comentar também os conteúdos que estão no ar ao vivo aqui na Novo Tempo. Nosso WhatsApp na tela para você, 519-9769-7129. Vai mandando aí a sua foto, seu áudio, seu vídeo e a gente põe na telinha já já. E vai comentando nas lives também, viu? O canal do YouTube, Facebook, disponíveis duas lives para você interagir com a gente. A gente fala disso já já. Minha gente, cestou e a pergunta é, já tem uma programação aí para o seu fim de semana? Olha que a Gabi está chegando com novidades. Semana passada, ela convidou a gente para um torneio de bodoque, corrida na mata, lembra? Pois agora nós vamos saber que evento ela descobriu dessa vez. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel. Uma ótima tarde aí para ti e para todos que estão na audiência. Então já virou tradição, né? Sexta-feira eu passo aqui no NTSUL para contar aí para você sobre os eventos que acontecem no final de semana aí em Cachora do Sul. E no domingo à tarde tem campeonato de skate. Por isso eu estou aqui na loja Grilo com o organizador, o Cristiano, para saber um pouquinho mais de como vai ser esse campeonato. Cristiano, uma boa tarde. Seja muito bem-vindo aí ao NTSUL de hoje. Oi, boa tarde. Então tem três categorias, né? Para skatistas aí, meninas, amadores e também profissionais. Inscrição lá no local. Isso, as inscrições vão ser no local, R$10,00. A gente não vai cobrar o feminino, nem iniciante, só o amador, né? O aberto. Que vai ser a partir das duas horas da tarde que vai começar. Um evento que, claro, vocês precisam aí contar com a colaboração do tempo, né? Não pode estar chovendo no domingo. É, mas a chuvinha já se adiantou ontem, hoje. Talvez amanhã venha, mas domingo vai acontecer. Para participar, o skatista, ele só precisa chegar ali na praça um pouquinho antes do evento começar. Sim, ali a gente vai estar se organizando desde de manhã, cedinho, porque vai vir gente de fora, né? Santa Cruz, Santa Maria, até alguns camaradas de Porto Alegre, Venancio Ares, Lagiado. Então a gente vai estar desde cedinho para esse pessoal que vem de fora poder já treinar na pista, né? Desde as oito e meia, nove horas já estaremos ali. E a expectativa é de reunir quantas pessoas na Praça de Zé Bonifácio? Ó, de competidor a gente bota fé que vai dar em torno de uns 30, 40, 50 até. Porque vem excursões de fora, né? De alguns camaradas, assim, de Santa Cruz. Então, de Santa Cruz já vem um ônibus fechado com 30 pessoas. Promovido aqui pela Loja Grilo é a primeira edição, mas o Cristiano estava contando que já participou na própria pista aqui de Cachoeira de outros campeonatos, né, Cristiano? É, já teve outros. Aí a cena, assim, estava meio devagar agora nesses últimos tempos, até por causa da pandemia e pós-pandemia. Mas agora a ideia é fazer esse campeonato para fazer mais outros até, né, durante o meio do ano, final do ano. Isso é só o começo. E aí como é que funciona, assim? Tem regulamento? Quem é que diz quem é que foi melhor na hora lá do campeonato? Tem regulamento, né, vai ter os jurados, que já são skatistas mais experientes, assim, caras mais... que já tem história no ramo. Vai vir gente de fora para avaliar, vai ser algo bem julgadinho, né, bem certo. Até, porque na premiação aí tem um cheque de 500 reais para o primeiro lugar. Primeiro lugar vai ganhar 500 reais, vai ganhar premiações, tênis, shape, vai ter o primeiro, segundo, terceiro lugar para amador, né. Iniciante também vai ter primeiro, segundo, terceiro. Se tiver o feminino também vai ter as premiações e assim vai indo. Traz o cheque aí, Pedro, esse aí de 500 reais. A gente tem o cheque aqui, ó, para mostrar para o pessoal, o cheque aí de 500 reais, que vai ser entregue, então, domingo, na Praça José Bonifácio, na pista de skate, onde acontece aí o campeonato de skate. Bom, o tempo hoje acabou, né, que não colabora muito para a gente conseguir fazer essa gravação lá na pista. Eu vou dizer que fiquei feliz, viu, Cristiano, porque o pessoal queria que eu me arriscasse em algumas manobras. Não, não precisa, não precisa, deixamos assim. Bom, pessoal, eram essas as informações, como eu falei, só dar um pulinho ali na Praça José Bonifácio. Pode ir de manhã, como o Cristiano falou, para já dar uma treinadinha, né, mas o evento está marcado aí para começar a partir das 2 horas da tarde. Lembrando que a inscrição custa 10 reais e que o prêmio é bem tentador, viu, 500 reais. Bom, Daniel, são essas as informações aí de eventos por Cachoeira do Sul que eu descobri nesta sexta-feira. Eu volto contigo aí no estúdio. Maravilha, obrigado, Gabi, pelas informações. E olha só, o povo nos bastidores, aqui na nossa produção, já estão se candidatando, dizendo que vão aí buscar esse cheque dos 500 reais. Bom, nesse grupo aí eu não me candidato. Agradeço já por me equilibrar somente de pé, está de bom tamanho. E você de casa, gosta de skate também? Manda sua mensagem para a gente, conte aí nas redes sociais. Gente, o Ateliê Livre Municipal aqui de Cachoeira do Sul está com inscrições abertas para quatro oficinas que começam na segunda-feira. Tem oficina de desenho, tem oficina de musicalização, pintura em tela e violão. Os interessados podem ligar para o ateliê através do número 51-3724-6102. Eu vou repetir aqui para você anotar ou então tirar uma foto aí, fazer um print da tela. 51-3724-6102. O valor dos cursos não foi divulgado pelo ateliê. E entrou em vigor ontem a lei que dispensa o aval do cônjuge para a realização da laqueadura para mulheres e vasectomia para homens. Pela nova regra, a idade mínima para a realização de laqueadura ou vasectomia diminui de 25 para 21 anos. Conforme o texto, o limite mínimo de idade não vai ser exigido para quem já tem ao menos dois filhos vivos. O prazo mínimo entre a manifestação da vontade e a cirurgia segue sendo de 60 dias. E nesse período a pessoa vai poder obter informações mais detalhadas sobre planejamento familiar com equipes multidisciplinares da atenção básica. Isso para que a pessoa possa ter maior clareza sobre a decisão e até para uma eventual desistência do procedimento. A lei veio também com a permissão à mulher de realizar a esterilização cirúrgica logo após o parto. E está em tramitação uma proposta que pretende oferecer mais segurança às mulheres em bares, restaurantes e ambientes similares. O projeto de lei é do vereador cachoeirense Alex da Farmácia. Diante do crescimento de casos de assédio contra mulheres em todo o território brasileiro, vários legisladores em diferentes partes do país, atentos ao caso, estão buscando regulamentar medidas que possam não apenas coibir a importunação sexual, mas oferecer apoio a eventuais vítimas em espaços públicos. Em Cachoeira do Sul, o vereador Alex da Farmácia do Republicanos protocolou um projeto de lei que obriga os estabelecimentos a garantir auxílio a mulheres que se sintam em situação de risco. É justamente para dar mais segurança às nossas mulheres. As nossas mulheres no município também precisam ter mais segurança, porque muitas vezes se encontram em momentos de vulnerabilidade, de risco de assédio, e os estabelecimentos não estão preparados para o tal fato. E isso não pode acontecer no nosso município. Então, vi que há essa necessidade. Esses estabelecimentos, bares, restaurantes, boates, pubs, terão que se adequar a essa nova lei, colocando cartazes, até esse tipo de informação inibe muitas vezes as pessoas a cometerem tal ato. O projeto de lei do vereador é similar à proposta sancionada recentemente no estado de São Paulo. E a outra de autoria da deputada federal Rejane Dias, do PT, que também tramita no Distrito Federal. Entre as medidas previstas no projeto de lei, a fixação de cartazes, preferencialmente nos banheiros femininos, indicando que o estabelecimento está preparado para auxiliar em caso de assédio ou violência, além de ofertar ambiente seguro, acompanhamento até o veículo na saída e a comunicação imediata à polícia. O número de contato com a central de atendimento à mulher, o 180, também deve ser divulgado em cartazes. O objetivo principal do projeto é diminuir esse risco de assédio, fazer com que as mulheres se sintam mais seguras, mais protegidas, indo no estabelecimento que tem essa proteção, tem essas pessoas preparadas. As pessoas que trabalham na noite, elas têm um ato de ver qualquer movimento, de perceber qualquer movimento estranho. E tendo essa lei, essas pessoas estão capacitadas a chegar nesse determinado ponto e poder chamar a mulher, levar para um ambiente de proteção, se for o caso levar até o carro, se for o caso chamar a polícia, porque eles vão estar protegidos por essa lei. Não tem aquela invasão da privacidade do casal ou do grupo, eles estão preparados e serão preparados para isso. O que é a preparação? Cabe a cada estabelecimento conversar com o seu grupo, com os seus funcionários e explicar que a lei existe e que a lei também protege o estabelecimento, podendo o funcionário ter aquele momento de chamar a pessoa, perguntar, você está sendo agredida, você está sendo molestada, ele vai ter essa liberdade. De acordo com um estudo visível e invisível à vitimização das mulheres no Brasil, uma pesquisa conduzida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 30 milhões de mulheres sofreram algum tipo de assédio no Brasil, que vão desde comentários constrangedores na rua até encoxadas no ônibus. Isso é o equivalente a uma mulher assediada a cada segundo. Esse é o maior número desde 2017, quando a série teve início. É isso aí, esse tipo de violência precisa ter um fim no nosso país. E olha, eu quero fazer agora uma pergunta para você, dona de casa, dono de casa. Tem formiga aí onde você mora? Tem formiga invadindo a sua casa, invadindo a sua cozinha, querendo roubar aí o seu almoço, o seu açúcar? Bom, nessa época do ano, muita gente vem enfrentando esse problema, que é comum da estação. Quando uma ou duas aparecem em casa, até não incomodam tanto assim. Mas quando elas tomam conta da cozinha, bom, aí o cenário é bem outro, né? É que nos meses de calor, elas estão se reproduzindo e saem em busca de alimento. Um pequeno farelo de bolo no balcão ou resto de comida em uma vasilha é suficiente para elas surgirem em grande quantidade. Elas estão por tudo. E aí, como eu sou mais baixinha, quando eu vejo as formigas estão até subindo quando eu estou lavando a louça. É bem difícil a situação com as formigas. As formigas que aparecem nas nossas casas são de diferentes espécies. Muitas vêm atraídas pelo açúcar, outras por carne. São tão pequenas, mas provocam uma dor de cabeça, ainda mais no verão. Justamente nessa época do ano, está ocorrendo a reprodução delas. Então a gente começa a notar por causa disso. Os ninhos estão se estabelecendo e a procura de alimento está sendo maior também. A gente está falando aí de vidros de 3 milímetros de comprimento, né? Se você deixa uma bolacha aberta, por exemplo, para ela é uma festa. Então a gente nota, quando a gente percebe, a gente vê o recrutamento que aconteceu. Hélio estuda o inseto, que diz ser mais social do que nós, humanos. Elas trabalham em equipe. Cada uma tem uma função bem estabelecida na comunidade. Enquanto a rainha procria, outras cuidam da prole. Tem também as que buscam alimentos e as que carregam. Nesse momento agora, tem formigas solitárias lá na sua casa, forrejadoras, procurando alimento. Quando a forrejadora encontra, ela volta, deixando um traço de cheiro, uma trilha química, né? Para onde ela passou. Ela volta para o ninho e informa a qualidade, a quantidade e onde está esse alimento. Daí a gente vê, a gente só nota quando está um conjunto de formigas. Aqui na casa da Adriene acontece tudo muito rápido. Ela mal recolheu a louça após o almoço e antes que pudesse lavar, a jarra de limonada já estava assim, ó, cheia delas. Quem enfrenta esse problema não precisa se preocupar. As formigas que aparecem na cozinha não causam danos à saúde. Casca de laranja e cravo podem ser usados para afugentar os insetos, mas não são tão efetivos. O importante mesmo é não deixar comida e lixo expostos. E claro, caprichar na limpeza. A Adriene está sempre higienizando a pia com álcool e precisou mudar alguns hábitos. Nossa cadeira era bonitinho, todo mundo, né? No café da manhã é bonitinho. Mas, infelizmente, temos que trocar isso aqui por uma coisa mais prática, até mais sustentável, porque é um reaproveitamento. Botamos dentro, então, desse pote, porque se deixar ali, as formigas tomam conta. Aí, aquela festa das formigas, né? Lá em casa, o problema não é tanto a cozinha, mas a comida do cachorro. Tem que ficar de olho, né? É colocar a comida e ele enrolar um pouquinho, não comer logo. Daqui a pouco, as formigas é que estão lá fazendo a festa. Daí tem que trocar, né? Tirar, limpar direitinho. Então, é preciso que a gente realmente preste atenção. E nessa época, é rápido, né? Rapidinho. Ali ficou um resíduo de comida, elas já aparecem. E na sua casa, tem muita formiga também? Aparece muita formiga nessa época? Conte pra gente, mande mensagem aí nas nossas redes sociais. Estamos começando aqui o nosso primeiro bloco de interatividade, justamente pra ver os recadinhos dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, no WhatsApp. Tá com o telefone na mão aí? Já salva esse número, que tá na tela aparecendo, inclusive. 519-9769-7129. Pode mandar um áudio, pode mandar um vídeo, uma foto, ou simplesmente o seu texto que a gente coloca aqui na telinha, e já vamos ver as mensagens. Eu vou começar, na verdade, aqui pelo Facebook, viu? Facebook.com.br TV Cachoeira. Tá com a gente aqui na live a Cristina Freitas Silva, participando com a gente. Obrigado, Cristina, pela companhia. A Andréa Gonçalves está participando com a gente do bairro Shangri-La, bairro Shangri-La na audiência. Grande abraço para os nossos amigos aí do bairro. A Sandra Ferreira e toda a família, o Edson e o Edson, aliás, o Edson e o Everson. Super abraço aí para vocês. A Tereza Lopes está mandando recado. A Sheila Silva Santos está nos acompanhando no interior. Ferreira, pedreira, diz aqui a Sheila. Obrigado, minha amiga, pela companhia com a gente. Vamos para a telinha, mensagens do nosso WhatsApp. A Ieda está participando. Muito interessante e importante esse cuidado com a mulher. Precisamos de cuidado e respeito. Essa é a palavra, né, Ieda? Respeito acima de tudo. Precisamos em todos os ambientes. E para isso, conscientização de todos, de homens e mulheres. Quem mais participa com a gente? O Antônio, de Cachoeira do Sul. Na rua Andrade Neves, tem uma casa abandonada. As pessoas fazem junções de noite. Quem é o responsável? Portas e janelas sempre abertas fazem fogo dentro. Olha aí, fica o alerta, inclusive, né, Antônio? Se há esse tipo de aglomeração de pessoas que estão fazendo fogo dentro da casa, um dia a gente pode ter aí uma tragédia, né? Algo já anunciado. Então, fica o alerta para as autoridades. O proprietário também tem que ficar atento para ver aí o que está acontecendo, né? Daqui a pouquinho tem mais participações. Você de casa pode continuar interagindo. Ficamos sempre muito felizes por receber a sua opinião sobre os fatos do dia e também a sua informação daquilo que está acontecendo aí pertinho de onde você está, tá bom? Já, já, mais participações. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre alagamentos na escola Júlia Tavares. Pela falta de um telhado, toda vez que chove, a água invade o pátio, as salas de aula e até os banheiros. Sexta-feira é dia de comentário do veterinário Edson Salomão, com dicas importantes para quem tem PET. Hoje, no quadro Vida Animal, eu vou falar sobre uma doença muito grave, o lúpus. Novo Bolsa Família é apresentado pelo governo federal. Agora, o benefício pode ter valores adicionais, conforme a quantidade de pessoas na família. A gente volta já. Meio dia e 29, o NTSU já está de volta ao vivo. Muito obrigado a você de casa pela companhia. E a gente volta a falar sobre educação. Pais de alunos da Escola Municipal de Educação Infantil, Júlia Tavares, estão incomodados e preocupados com os constantes alagamentos da escola a cada chuva forte. Ontem, mais uma vez, foram feitos registros. Alguns pais enviaram mensagens para a nossa produção. Para a comunidade escolar da Escola Municipal de Educação Infantil, Júlia Tavares, no bairro Funcap, chuva é sinal de problema. Representa alagamentos na escola. Quinta-feira não foi diferente e alguns pais enviaram registros da situação para a produção do NTSU. Segundo relatos, em dezembro de 2021, a cobertura do saguão da escola ficou comprometida. Uma empreiteira foi contratada, começou a remoção da cobertura, mas logo o serviço parou, porque a fiscalização da Prefeitura detectou divergência do edital licitatório quanto ao material adquirido para uso na obra. Desde então, a cada chuva os alagamentos ocorrem, já que o piso do saguão é no mesmo nível dos acessos à escola. Na página da EMEI, uma mãe registrou em vídeos a situação que encontrou quinta-feira quando foi buscar o filho na escola. Joaquim, cadê o telhado da escola? Sumiu. Sumiu? E o que tem aqui no chão? Caminha aí para nós ver. Mexe com os pezinhos. E lá no banheiro, lá de vocês, o que tem lá no chão? Lá no banheiro. Cheio de água. Cheio de água, né? Aonde se viu o pessoal da escola? Pera aí. Tudo inundado, por causa do telhado, que ainda não foi resolvido. Olha o piso aqui, ó. As salas. Banheiro das crianças. Aí. Deixa eu acender isso aqui. Ó. Gente, que situação, né? Isso tem que ser resolvido logo. Bom, nós pedimos um posicionamento da Secretaria Municipal de Educação, mas até o fechamento desta edição nós não tivemos resposta. Bom, você viu essa chuva, né? Que alagou a escola, até porque o telhado está ruim, pelo visto, e num trecho ali nem telhado tem, mas ontem começou a chover aqui em Cachoeira do Sul, em alguns municípios da região, Rio Grande do Sul, está passando a ter um pouquinho mais de chuva. E nós vamos dar uma olhadinha em como está o tempo neste momento aqui em Cachoeira do Sul. Provavelmente a escola está com o mesmo problema. Está aí, ó. Nossa câmera ao vivo, centro de Cachoeira do Sul. Dá pra gente ver claramente, né? Está chovendo, o tempo está fechado, encoberto, e essa é a previsão, inclusive, para hoje, para o longo do dia. Momentos de pancadas de chuva, outros momentos que clareiam um pouquinho. E no fim de semana, como é que vai estar o tempo? Já adianto que vem instabilidade aí, mas também tem momentos de sol. Veja mais detalhes na previsão do tempo. Como era a previsão, já choveu ontem em Cachoeira do Sul, conforme a gente vê nessas imagens da prisma segurança do pórtico de Cachoeira do Sul. E nesta sexta-feira, amanheceu com nebulosidade, umidade e mais possibilidade de chuva. Essa condição deve ganhar força da tarde para a noite. Temperatura mínima, 22 graus e máxima, 29. Sábado, o predomínio deve ser da chuva. Pode chover a qualquer hora do dia, intercalando momentos de tempo chuvoso com algumas aberturas de sol. Temperatura mínima, 24 graus e máxima, 27. Domingo, segue com possibilidade de pancadas de chuva, especialmente para a madrugada e para o começo do dia. E o sol pode aparecer em alguns momentos. Temperatura mínima, 22 graus e máxima, 29. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O Rio Grande do Sul pode ter, desde ontem e ao longo do fim de semana, o maior episódio de chuva em meses, conforme a avaliação da Metsul Meteorologia. A chuva no estado não apenas deve ser generalizada, como deve ter volumes mais altos, com acumulados perto ou acima de 50 milímetros em grande parte das cidades, o que ainda não se viu neste ano e menos ainda no final do ano passado. Nesta sexta, as pancadas devem alcançar a maioria das áreas do Rio Grande do Sul e maior número de localidades. No fim de semana, a instabilidade deve ser mais expressiva e generalizada. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 33 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 31. Na região norte, em Passo Fundo, 27 graus. Na região central, em Santa Maria, 31. Em Tramandaí e Torres, Litoral Norte, 30 graus. E 31 graus em Pelotas e Rio Grande, na região sul. Hora de recados da nossa audiência, de quem está em casa, de olho na telinha ou de olho nas nossas lives aí nas redes sociais e que também interage, também traz informações, também se posiciona diante das coisas que acontecem no dia a dia. O WhatsApp para você interagir é o 519-9769-7129. Vá mandando aí o seu recadinho, viu? Vou começar mais uma vez aqui pelo nosso Facebook, facebook.com.br TV Cachoeira. Está participando com a gente Jader Dayana Pfeiffer. Aqui é a Dayane Vidal. Bom dia, ótima sexta para vocês. Obrigado, Dayane. Abraço para ti e para toda a tua família, viu? Joara Barbosa está mandando boa tarde para a gente. Falando sobre a chuva, né? Acabamos de ver aqui a previsão. Ela disse que vem uma chuva calma e abençoada para todos nós. E o Rio Grande do Sul está precisando muito, né? Aqui a região de Cachoeira do Sul também. Precisando encher aí os arroios, os açudes, para a gente vencer essa estiagem que se abateu sobre a nossa região, né, Joara? E a Joara manda aqui um abraço para a cunhada dela, a Elizabeth Barbosa, e os sobrinhos, a Manuela e o Matias, que estão de olho na telinha da TV Novo Tempo nesta sexta-feira. Então, super abraço para todos aí. Obrigado de coração por estarem com a gente aqui na Novo Tempo. Vamos para a nossa tela? Mensagens do nosso WhatsApp também chegando. A Luciane Scarparo. Antes o açúcar era das formigas, mas agora reutiliza embalagens de tudo para não ter surpresa. É isso aí, né? É preciso ter estratégia para ganhar delas, né, Luciane? Obrigado aí pela participação. Então, se você de casa está chegando agora, ligou a TV, não entendeu a mensagem aqui da Luciane, a gente trouxe mais cedo aqui uma reportagem falando sobre as formigas, né? Chega essa época do ano, época mais quente, elas aparecem assim, aparecem de montão e rapidinho. É só ficar um farelinho caído ali, né, alguma comida e elas aparecem. Inclusive, a gente trouxe dicas sobre isso. Se você perdeu essa reportagem, daqui a pouquinho vai estar nas nossas redes sociais. Tem mais participações? Temos aqui o Edson Barreto. Estou ligado no programa aqui no bairro Universitário. Um abraço para todos da equipe. Obrigado, Edson. Um abraço para todos aí no bairro Universitário. Bom, daqui a pouquinho, mais participações dos nossos telespectadores. Gente, uma nova versão do Bolsa Família foi apresentada ontem pelo governo federal. O programa de transferência de renda e combate à fome e miséria retorna com um novo formato, diferente das edições anteriores. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quinta-feira a medida provisória que institui o novo Bolsa Família, programa de transferência de renda que vai atender famílias com renda per capita classificada como situação de pobreza ou de extrema pobreza. O limite de vencimentos é de R$ 218,00 por pessoa. Os pagamentos devem iniciar já no próximo dia 20 de março. Os valores do programa foram assim definidos. Pelo menos R$ 600,00 por família. R$ 150,00 adicionais para cada criança de até 6 anos. R$ 50,00 adicionais para crianças com mais de 7 anos e jovens com menos de 18. R$ 50,00 adicionais para gestantes. Nós estamos assumindo o compromisso de que dia 20 de março começará a ser feito o pagamento desse programa. Então, fique atento, porque é a partir do dia 20 de março. Segundo, eu queria que vocês levassem em conta que esse não é um programa de um governo. Esse não é um programa de um presidente da república. Esse é um programa da sociedade brasileira e que só vai dar certo se a sociedade brasileira assumir a responsabilidade de fiscalizar o cadastro único que nós estamos fazendo. Porque o programa só dará certo se o cadastro permitir que o benefício chegue exatamente às mulheres, aos homens e às crianças que precisam desse dinheiro. Conforme dados do Ministério do Desenvolvimento Social, pelo menos 700 mil famílias que estavam fora do programa serão contempladas. Para o ingresso desse novo contingente, serão retiradas pessoas que constam no cadastro, mas não se enquadram nos critérios. Você sabia que o lúpus pode afetar também os animais? E é preciso ficar atento aos sinais, porque essa doença pode levar o animal à morte. No quadro Vida Animal dessa semana, o veterinário Edson Salomão fala dos tipos de lúpus, os sinais da doença, consequências e como tratar. O lúpus é uma doença muito grave, é uma doença autoimune que atinge principalmente os cães. É uma doença que tem dois tipos de lúpus. O lúpus eritematoso sistêmico, que é o mais grave deles, que é uma forma em que atinge vários órgãos. Atinge o sistema urinário, os rins, dá problema renal, o baço, dores articulares, o animal tem dificuldade de caminhar, febre, problemas de pele, crostas na pele e é uma doença que não tem cura. Essas doenças autoimunes, os próprios anticorpos do organismo, que servem para proteger o organismo, começam a trabalhar destruindo as células. E temos também o lúpus eritematoso discoide, que é uma forma que eu digo mais benigna, porque ataca principalmente a pele. O lugar onde aparece com mais frequência é em volta das vistas, na ponta do focinho. Muitos dizem que, muitos pesquisadores, comparam com o desenho de uma borboleta entre o olho, pegando o olho e a narina forma tipo uma borboleta, que é bem característico dessa espécie de lúpus. Então o diagnóstico é bem difícil de fazer, não é um diagnóstico fácil, então por isso que não tem tanto registro. Mas existem muitos animais que morrem de lúpus e as pessoas, os veterinários, os proprietários, às vezes nem estão tratando para outra coisa. Então tem que fazer uma pesquisa muito bem feita, uma pesquisa clínica, uma pesquisa através também de exames laboratoriais, exames de sangue, exames de urina, biópsia de pele, é um dos principais diagnósticos. E sempre convém procurar, quando está na dúvida, assim, aparecer esses problemas de pele, levar a um especialista em pele, um dermatologista veterinário. Isso é uma coisa importantíssima. Ou num clínico com bastante experiência, né? E sempre ouvir até uma segunda opinião. Eu posso afirmar para vocês que se o animal for tratado quanto antes, bem no início da doença, mais chance ele tem de sobreviver e ter uma vida praticamente normal tomando medicamentos. Eu, aqui em Cachoeira, por ser muito perto da Universidade Federal de Santa Maria, na qual eu tenho amigos, né? O doutor Figueira, que é o diretor do Departamento de Patologia, então ele faz essas biópsias, né? E a gente encaminha para Santa Maria, que é pertinho, 110 quilômetros. Agora tem outras cidades aqui que estão assistindo esse comentário, que devem procurar, então, veterinários experientes, dermatologistas e utilizar todo o recurso de exames disponíveis. E também, quando tiver alguma faculdade de medicina veterinária, existem pessoas já com curso, com doutorado, com pós-doutorado, Então, inclusive, especialistas em dermatologia que terão bem mais facilidade de fazer esse diagnóstico. Então, eu sugiro a vocês, qualquer alteração de pele, primeira coisa, evitar o sol. O sol sempre é prejudicial para essas doenças. Animais de pelagem branca, que começarem a aparecer lesões em extremidades no rosto, Procurem evitar a presença do sol, usar protetor solar e procurar o mais rápido possível o seu médico veterinário de confiança para que se estabeleça um diagnóstico e um tratamento e, com isso, vocês vão conseguir manter esse animal, mesmo com essa doença, com saúde, com tratamento por muitos anos. Até a próxima! A Argentina está enfrentando o verão mais quente desde 1961. E no meio desse calorão, o país enfrentou um apagão que afetou vários serviços. Esse é um dos destaques do quadro Semana pelo Mundo, que você confere agora. Um apagão afetou milhões de argentinos em várias províncias e parte de Buenos Aires na quarta-feira. Na capital, houve interrupção em linhas de metrô e trens suburbanos. A origem da queda de energia teria sido um incêndio que ocorreu a 60 quilômetros de Buenos Aires. O incidente ocorre no momento em que a Argentina está passando por sua nona onda de calor neste verão. A capital vive o verão mais quente desde que os registros começaram em 1961. Mais de 57 pessoas morreram e quase 90 ficaram feridas na colisão entre um comboio de carga e um trem de passageiros que viajava entre Atenas e Tessalônica, na Grécia. O governo do país diz que o motivo da colisão foi uma falha humana. Devido à violência do acidente, as locomotivas e vagões dianteiros foram pulverizados e os dois maquinistas morreram instantaneamente. O diretor da estação de Larissa, palco do acidente, foi preso, acusado de homicídio por negligência. Mas sindicalistas ferroviários sugeriram que o chefe da estação seria um bode expiatório, uma vez que as falhas de segurança da ferrovia seriam conhecidas há anos. A polícia do Peru apreendeu uma múmia pré-hispânica na mochila de um entregador. Segundo o Ministério da Cultura peruano, a múmia tem entre 600 e 800 anos. O homem de 26 anos estava com a múmia na mochila que usava para fazer as entregas e disse que o item estava com sua família há 30 anos e que, inclusive, dormia com ela. A Suprema Corte dos Estados Unidos analisa uma medida de Joe Biden para cancelar parte da dívida estudantil trilionária do país. No final de agosto do ano passado, o presidente anunciou que perdoaria 10 mil dólares para quem ganha menos de 125 mil dólares por ano e perdoaria 20 mil dólares para ex-alunos. Só que a Casa Branca registra 26 milhões de pedidos, mas a Justiça bloqueou a aplicação. Quase 43 milhões de americanos têm empréstimos estudantis federais que totalizam 1 trilhão e 600 bilhões de dólares para pagar, convertendo em reais cerca de 8 trilhões e 300 bilhões. A sentença da Suprema Corte está prevista para ser anunciada em 30 de junho. Um adeus à última grande restrição em vigor ligada à pandemia de coronavírus em Hong Kong. Desde quarta-feira, os habitantes da ilha não são mais obrigados a usar máscaras faciais, uma medida que está em vigor há quase mil dias. A medida era imposta a todas as pessoas maiores de dois anos que estavam sujeitas a multas de até cerca de 1.275 dólares, caso não cumprissem a exigência. Atenção você que atua ou tem algum empreendimento ligado ao setor do turismo. O Ministério do Turismo está atualizando o Cadastro, que é o Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas do setor. Essa inscrição também serve como banco de dados e ferramenta de consulta e divulgação desses serviços e profissionais. Além de ser gratuita, o Cadastro vale a certificação do Ministério do Turismo. A Lena Caetano traz mais detalhes agora. Daniel, na verdade o Cadastro é uma ferramenta que o Ministério do Turismo utiliza para que os municípios sejam colocados no mapa do turismo brasileiro. E é uma ferramenta que precisa ser atualizada periodicamente. E agora este é o momento para que isso aconteça. Por isso estamos aqui conversando com a Lívia, que é turismóloga aqui do Departamento de Turismo da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, para nos atualizar sobre isso e nos dar mais detalhes sobre de que maneira e por que é importante esse cadastramento, essa atualização, né Lívia? Conta para a gente um pouquinho qual é o significado, primeiramente, desse selo, digamos assim, desta ferramenta. Boa tarde. Boa tarde, Lena. Boa tarde a todos. O Cadastro é mais uma ferramenta que o Ministério do Turismo utiliza para trabalhar o programa de regionalização do turismo. Esse programa, ele visa a descentralização das políticas públicas, da gestão das políticas públicas. E através do cadastro, onde cada empresário, cada pessoa física ou jurídica que trabalhe de forma direta ou indiretamente com o turismo, ele pode se credenciar. Lá ele vai jogar as suas informações de maneira gratuita, vai ser certificado com um prazo de validade de dois anos, tá? E dessa forma, o credenciamento dessas empresas, ele vai legalizar, ordenar a sua empresa enquanto participante da cadeia produtiva do turismo e também vai utilizar os meios de comunicação provenientes do Emitur ou até mesmo da Secretaria de Turismo de Estado para divulgar a sua empresa dentro da prestação de serviços turísticos. Essa ferramenta nos ajuda em que sentido? O município tem que atualizar os seus dados dentro do mapa do turismo brasileiro todo ano. Nós temos, então, agora até o final de março para trabalhar essa atualização e a gente está justamente solicitando o engajamento do empresariado, pessoas físicas ou jurídicas, para que até o dia 15 façam a gentileza, nos apoiem dessa forma de identificarem as suas empresas lá, para que essa ferramenta nos ajude no processo de categorização do município frente à região turística a qual pertencemos. Lívia, pelo que eu entendi, o Cadastur funciona como um grande banco de dados de empresas e de serviços relacionados ao turismo e também uma vitrine para essas empresas e pessoas. Exatamente. Pelo site do Cadastur, pode ser usado tanto em âmbito público, como eu trabalho com ele, e como turistas também procurarem informações sobre prestadores de serviço nos destinos aos quais eles estão planejando visitar. Também tem a plataforma Viaje Bem, que é mais uma fornecida pelo Ministério do Turismo, que lá as empresas credenciadas também se farão presentes. E o bom da coisa é que tem uma certificação, né? Exato. De imediato sai um certificado carimbado pelo Ministério do Turismo, homologando aquele vínculo através do credenciamento. Bom, e aí destacando mais uma vez para quem nos acompanha, que a partir deste cadastro que você que nos acompanha fizer no site, na página do Ministério do Turismo, é que a Lívia vai acessar e buscar os dados de Cachoeira do Sul para poder elaborar o perfil de Cachoeira do Sul, é isso? Exato. A quantidade e a qualidade dos empreendimentos ali constados no Cadastur é que também vai ajudar nesse processo de nova categorização do município. Lívia, é só acessar o site, então, fazer esse cadastramento, ou então, em dúvida, pode entrar em contato com vocês? Exatamente. Qualquer dúvida, eu fico à disposição pelo telefone 3724-6088, ou também fico à disposição para atendimentos presenciais. Qual é a expectativa em termos de número de inscritos, Lívia, para a Cachoeira do Sul? Eu me confrontei com uma triste realidade nessa última consulta que eu fiz, né? O ano passado, frente ao último recadastramento, nós tínhamos em torno de 40, um pouquinho mais de 40 empresas cadastradas. Como ela tem esse prazo de validade de dois anos, acabou caindo, terminando, a última pesquisa que eu fiz estávamos em 20. Então, automaticamente, a gente já se preocupa, né? Algo pode atrapalhar no sucesso desse novo recadastramento. Então, eu amejo, no mínimo, a mesma quantidade do ano passado, mas torço para bem mais, porque a gente tem muitas empresas que podem fazer parte, fortalecendo esse processo da cadeia produtiva. A dúvida é só de consultar. Mas eu fico sempre à disposição, contem comigo. Obrigada pela participação. Você que nos acompanha, então, qualquer dúvida, então, a Lívia está à disposição ou, então, acesse o site do Ministério do Turismo para ter todas as informações e também para fazer o seu cadastro, para que, assim, Cachoeira do Sul possa ter a sua condição, a sua situação perante o turismo nacional atualizada e também na vitrine das grandes cidades do mapa turístico nacional. Daniel, volto contigo. Obrigado, Lena, pelas informações. E agora é hora da informação do telespectador, da telespectadora, você que está de olho na telinha, que comenta as nossas reportagens, os conteúdos que estão no ar e conta também aquilo que está acontecendo aí, onde você está, fique sempre à vontade, viu, para falar com a gente no nosso WhatsApp 519-9769-7129 ou ainda nas nossas lives, e eu vou começar por elas aqui já neste nosso último bloco de interatividade, no Facebook, facebook.com.br TV Cachoeira, só escrevendo na live que a gente está sempre de olho aqui e também no nosso canal do YouTube, youtube.com.br TV Cachoeira Novo Tempo. E como eu sempre convido, né, se você ainda não está inscrito ainda lá no nosso canal do YouTube, dá uma passadinha por lá, se inscreva no nosso canal para receber as notificações dos novos vídeos, das produções que a nossa equipe faz, são conteúdos que certamente ajudam a gente a ter conhecimento sobre aquilo que vai acontecendo na nossa comunidade, né, e conteúdos de toda ordem aí, tem conteúdo sobre saúde, sobre economia, tem inclusive erros de gravação, garanto que dá para dar aí umas boas gargalhadas diretamente lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Vamos aqui para o Face, William Berger está participando com a gente, mandando um bom fim de semana para todos, ele mandou aqui uns emojis de nuvenzinhas, né, e de chuva, é isso aí, a chuva está vindo, né, William? Grande abraço, obrigado pela participação. Rosélia Oliveira da Rosa, também contando que está com a gente, obrigado, Rosélia, pela companhia nesta sexta-feira, a Suzana Hernandes por aqui, olha só, a gente falou antes sobre formigas, né, e a Clésia Silva Severo está falando sobre um outro invasor que é comum, principalmente nessa época mais quente do ano, olha só, pior que formigas, diz ela, são os ratinhos, os camundongos, estão surgindo aqui em casa, deu um banho em mim no meu marido, diz ela, não consegui pegar, coloquei veneno, mas tem que ter mais cuidado, dá trabalho, todos os dias passa o álcool em tudo, não dá para deixar nada sem proteção, é isso, tem que ter cuidado, né, Clésia? Obrigado aí por contar sobre isso, a gente precisa realmente ter toda essa atenção, às vezes é um motivozinho ali, algo que ficou num cantinho que a gente esqueceu, pronto, já é motivo, né, para chamar a atenção dos invasores. Obrigado pela participação, viu, minha amiga? Quem mais? Pessoas que participam com a gente no nosso WhatsApp, uma pessoa aqui que não se identifica, situação crítica da escola Júlia Tavares, faz tempo, tenho netos que estudam lá, a secretária foi convidada para visitar, mas nunca veio, segundo as mães, é um perigo para as crianças frequentar o local. Bom, e a gente viu as imagens, né, tudo tomado de água ali no pátio, dentro do banheiro, aí eu pergunto, como é que alguém pode ter aula num ambiente assim, né? O risco ali de resbalar, de alguém cair, é realmente bem grande, então é algo que precisa de atenção com urgência, e nós estamos aqui também aguardando o posicionamento da Secretaria de Educação, que pedíamos antes da exibição da reportagem, mas ainda não recebemos. Vamos adiante aqui, Elizabeth Barbosa, de Cachoeira do Sul. Falta professor de Geografia, História e Educação Artística na Escola Municipal Francisco de Souza Machado, no bairro Vermelho. Meus dois filhos estudam lá, isso não pode continuar assim, já tiveram o ensino prejudicado durante a pandemia. Obrigado, Elizabeth, também pela participação. Verdade, durante a pandemia foi um horror, né? A educação teve muitas dificuldades, o Brasil como um todo foi um dos últimos países a voltar às aulas, e aí ficou essa defasagem, que a gente já sabe do período da pandemia, então agora é época de retomada, com toda a força, e cabe ao poder público ter atenção máxima à educação, à formação, de uma nova geração que está vindo aí, né? Quem mais? O Edson Lima está participando, completando hoje cinco meses sem medicamentos na farmácia do município. Que situação, né, Edson? Obrigado pela participação com a gente, está aí assunto para a gente, inclusive, retomar, buscar informações, e te agradeço por essa notificação importante, né? Não é possível cinco meses sem medicamento num ambiente como esse, tão importante, né? Medicamentos que são básicos de rotina para muitas pessoas. A Liane está participando com a gente, grata pela chuva. Que Jesus abençoe todos vocês. Obrigado, Liane, pela participação. Coisa boa, né? Que a chuva está vindo, até agora caindo mansamente aqui em Cachoeira do Sul, e a gente espera que seja assim, né? Que o fim desse período de estiagem seja com uma chuva mansa, calma, serena, e que venha aí em boa hora para acabar com essa seca que está castigando tantos moradores, a população, de modo geral, aqui do Rio Grande do Sul. Quem mais? Temos mais recados. A Lucimara está participando com a gente lá de São Leopoldo, município do Vale dos Sinos, Grande Porto Alegre. Aqui também as formigas não estão dando trégua. Abraço para toda a comunidade de Cachoeira do Sul. Obrigado, Lucimara, pela companhia com a gente. Abraço para os amigos aí em São Leopoldo, Novo Hamburgo, municípios do Vale dos Sinos, pertinho de Porto Alegre. Muito obrigado a você de casa pela interação, por separar um tempinho para mandar uma mensagem para a gente, para comentar as reportagens, e também para contar aquilo que está acontecendo aí onde você está. Sua participação é sempre muito bem-vinda. Muitas das participações, das informações que chegam por meio desse espaço interativo aqui do NTSUL se transformam em reportagens. E o NTSUL, desta sexta-feira, está chegando ao fim. Em facebook.com.br Você segue acompanhando as nossas notícias e pode também rever, comentar e compartilhar as reportagens exibidas aqui. Muito obrigado pela sua companhia e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Excelente tarde, bom fim de semana para você. Fique com a Novo Tempo e até segunda. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho